Deus, hoje eu só quero te agradecer. A gratidão transborda em meu coração por tudo o que você tem feito em minha vida. Agradeço pelas bênçãos, pelos momentos de alegria e até mesmo pelas provações que me fortaleceram. Agradeço pelas pessoas que você colocou em meu caminho, pelos amigos e familiares que me amparam e me apoiam. Sou grato pela saúde, pela casa que me abriga, pelo alimento que sustenta meu corpo. Cada pequeno detalhe é motivo para eu te agradecer. Deus, agradeço por me guiar e me proteger a cada passo que dou. Pelas portas que você abre e pelas que você fecha, sempre sabendo o que é melhor para mim. Sou grato pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor incondicional que nunca falha. Hoje, convido você a também refletir sobre tudo o que tem a agradecer a Deus. Talvez seja por um novo dia de vida, pela superação de um desafio, por um sorriso sincero ou por um encontro inesperado que renovou suas energias. Compartilhe nos comentários o que você tem a agradecer a Deus hoje. Vamos juntos espalhar gratidão e reconhecer as maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. Agradeça por tudo o que Ele já fez e por tudo o que Ele ainda fará. Curta este vídeo para mostrar sua gratidão e compartilhe com todos aqueles que você ama. Que a gratidão nos transforme e que possamos enxergar a presença de Deus em cada detalhe do nosso dia a dia.